Testemunhos para a Igreja, Volume 4, Capítulo 47, Os Pobres do Senhor Foi-me mostrado que o nosso povo que vive em Battle Creek não aprecia os cuidados e responsabilidades que repousam sobre aqueles que estão no centro da obra. Permitem que os membros de sua igreja, que não são capazes de se sustentar, venham para Battle Creek julgando que podem obter trabalho em nossas instituições. Não escrevem primeiro para assegurar-se de que há vaga para eles, mas aglomeram-se na igreja e descobrem após o pedido que já há um excesso de pessoas empregadas, muitas das quais são tão necessitadas quanto eles próprios. Foram admitidos por misericórdia e ainda são mantidos não porque sejam de grande préstimo à instituição, mas porque necessitam tanto. Há famílias residentes em Battle Creek que viram essas instituições crescendo, que necessitam e são dignas de emprego nelas, mas que não conseguem obtê-lo porque muitos de longe sofrerão se não forem empregados. Isso traz sobre a igreja e essas instituições responsabilidades de perplexidade em saber como tratar todos esses casos com sabedoria, sem ofender ninguém e mostrar misericórdia para com todos. Nossas instituições têm sofrido perda por buscar ajudar esses casos, pois frequentemente os solicitantes não gozam de boa saúde e, portanto, não podem depender deles. Caso seus lugares fossem ocupados por obreiros capazes e eficientes, economizariam uma boa soma para a causa de Deus. É o dever de toda a igreja sentir interesse por seus próprios pobres. Todavia, muitos egoístas ficaram satisfeitos por terem os seus membros pobres se mudando para Battle Creek, pois então não lhes seria exigido ajudar a sustentá-los. A igreja de Battle Creek gasta cada ano de 100 a 500 dólares para o sustento dos pobres e doentes, cujas famílias devem sofrer a menos que sejam sustentadas pela caridade. Deus não ficaria satisfeito em ter esta igreja permitido que os pobres entre eles sofram pelas necessidades da vida. Portanto, há uma contínua pressão sobre os fundos daqueles que estão no coração da obra. Nossos irmãos precisam conservar seus pobres no lugar onde vivem e livrar a igreja de Battle Creek do encargo daqueles que já estão ali. Eles poderiam realizar muito mais do que agora fazem pelos pobres ao fornecer-lhes trabalho e assim os auxiliando a ajudar a si mesmos. Seria muito melhor empregar essas pessoas em seus negócios temporais do que enviá-las ao grande coração da obra e permitir que a causa de Deus seja sobrecarregada por essa ineficiente classe de obreiros. Somente homens e mulheres de cultura e de força mental e física, zelosos, que se acostumaram a usar o próprio cérebro em vez do cérebro de outros, são necessários em Battle Creek. Julgariam aconselhável, meus irmãos, preencher as posições de responsabilidade com pessoas que são incompetentes para obter o sustento nos negócios comuns da vida? Há jovens, homens e mulheres que precisam ser ensinados a empregar sua habilidade exatamente onde estão. Este não é um dever agradável, mas todas as igrejas são responsáveis por seus membros individualmente e não devem permitir que uma classe, que não pode obter o sustento onde estão no campo, mude-se para Battle Creek. Irmãos no campo possuem propriedades e podem cultivar os próprios suprimentos. É, portanto, muito menos dispendioso para os pobres serem sustentados no campo onde as provisões são baratas do que fazê-los mudar para Battle Creek, onde, em vez de ajudarem a igreja e nossas instituições, os recursos devem ser continuamente tirados do tesouro para ajudá-los. Aqueles que vivem na cidade têm que comprar quase todas as suas provisões e custa alguma coisa cuidar dos pobres. Irmãos em igrejas menores, se Deus deixou uma obra para cumprirem no cuidado de seus pobres, no conforto aos desanimados, na visita aos doentes, na atenção aos necessitados, não sejam tão liberais para querer que a igreja de Battle Creek receba todas as bênçãos dessa obra. Vocês serão justificados em cobiçar as bênçãos que Deus tem prometido àqueles que cuidam dos pobres e simpatizam com o sofrimento. Deve haver um fundo de caridade levantado para atender as necessidades dos pobres que têm permissão de ir para Battle Creek. Cada ano, o hospital despende milhares de dólares com pacientes da assistência social. Mas quem aprecia esse grande desgaste sobre a instituição? Ninguém cujo nome está no livro da igreja deveria ser deixado a sofrer ano após ano de doença quando uns poucos meses no hospital lhe daria alívio e uma valiosa experiência de como cuidar de si mesmo e de outros quando estiverem doentes. Todas as igrejas devem sentir como dever bíblico que recai sobre elas cuidar de seus pobres e doentes merecedores. Quando um digno Filho de Deus precisa do benefício do hospital e pode pagar apenas uma pequena quantia de suas despesas que a igreja faça sua nobre parte e assuma a conta. Alguns podem não ser capazes de pagar nada mas não se deve permitir que continuem a sofrer por causa do egoísmo. Vocês devem enviá-los ao hospital e também assumir o compromisso e enviar o dinheiro com eles para pagarem as despesas. Ao fazer isso, vocês obterão preciosa bênção. Custa dinheiro manter tal instituição e não deve ser exigido que os doentes sejam tratados de graça. Se a soma que esta instituição tem gasto com pacientes de assistência social fosse reembolsada, a instituição poderia fazer muito mais para ser aliviada das dificuldades atuais. Irmãos, não deixem a responsabilidade de seus pobres sobre as pessoas e instituições de Battle Creek mas assumam nobremente a obra e realizem o seu dever. Renunciem algumas coisas em suas casas ou em seu vestuário e coloquem de lado ou em algum lugar seguro uma importância para os pobres necessitados. Que os seus dízimos e ofertas de gratidão a Deus não sejam de menos, mas em excesso. Deus não propõe prodigalizar recursos do céu com os quais sustentar os pobres mas tem colocado os seus bens nas mãos de agentes. Eles devem reconhecer a Cristo na pessoa de seus santos e o que fazem para seus filhos sofredores fazem para Ele pois Ele identifica seus interesses com os da humanidade sofredora. Deus convida os jovens a renunciarem a ornamentos e artigos de vestuário desnecessários mesmo quando quase nada custem e a depositarem esta quantia na caixa de caridade. Ele apela também a pessoas de mais idade a que se detenham quando estão examinando um relógio ou corrente de ouro ou algum artigo caro de imobiliário e façam a si mesmos a pergunta seria correto gastar tão grande soma em algo de que não necessitamos ou quando um artigo mais barato serve igualmente para o mesmo fim? Negando a si mesmos e exaltando a cruz de Jesus que por amor de vocês se fez pobre podem fazer muito para aliviar os sofrimentos dos pobres dentro de nós e por assim imitar o exemplo de seu Senhor e Mestre receberão sua aprovação e bênção.